Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo essa barrica decorada, são aquelas barricas de papelão que vem aquela massa corrida, massa para textura, enfim. Ela é um material papelão, embaixo é plástico e a tampa também é plástico. Então vamos decorar, isso aqui é uma ideia e através dessa você pode se inspirar e fazer aí uma decoração com outros bichinhos e de outra forma que você também quiser, tá bom? Bem, então a tampa eu vou estar encapando com o tecido que eu vou estar fazendo. Como eu vou fazer o tema ovelhinha, eu vou estar usando a carapinha, que é esse material. Olha, ele é um tecido assim, um material felpudinho, que ele imita aí a pelagem da ovelha, tá? Bom, então vamos lá. Para fazer a tampa, você vai medir aí no seu tecido, se você for fazer outros bichinhos, você pode usar outros tecidos, enfim. Você vai medir aí e vai recortar. Como eu vou pôr enchimento na tampa, ela vai ficar fofinha, então eu tenho que deixá-la um pouquinho maior para ela ter espaço, né? Então aqui, o tamanho da minha tampa é 29 centímetros e eu deixei ela com 40, tá? Olha, passando um pouquinho de cada lado. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma alinhada em volta, em forma de fuchita, eu vou franzir esse círculo aqui. Olha, é só ir passando assim, ó, tá? Eu vou pegando de fora para dentro, olha, para fazer um acabamento melhor depois aqui na tampa, tá? Então é só você ir fazendo isso, ó, por toda essa volta, até encontrar por onde a gente começou a alinhavar. Estou usando a linha pês-ponto, que é uma linha um pouco mais forte, que é para não estourar quando a gente for ajustar a carapinha. Olha, cheguei aqui onde a gente começou, né? Então quer dizer que eu dei a volta todinha nesse círculo e agora é só ajustar, tá? Então agora a gente vai pôr a tampa e ajustar. Para que ela adere melhor aqui, porque a carapinha ou um tecido direto no plástico não gruda bem, tá, gente? Pode ser cola quente, a cola universal, né, que é aquela cola bonde, enfim. A cola instantânea, mesmo assim, não adere bem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar essa fita aqui, olha. A fita, assim, ela pega super bem aqui no plástico, né? Ela gruda bem. E isso vai facilitar depois, eu vindo com a cola, né, qualquer tipo de cola, para colar aqui a minha carapinha, tá? Ó, deixa eu passando aqui, né? Ó, olha. Passo bem na beirinha, tá? E se passar um pouquinho, é só você vir agora com a tesoura, ó, e vai aparando aqui, cortando essa sobra, olha, dessa fita aqui, tá? Pronto. Vou passar aqui também, nessa parte que é plástico. Já passei, dei duas voltas da fita, olha, pronto. Então agora ela já está pronta para aceitar a cola aqui em cima, tá? Bom, então agora eu vou centralizar a minha tampa assim. Vou ajustar esse alinhavo, deixando aqui na beira, e vou ajeitar o franzi. Quando estiver tudo ok, eu vou passando cola quente e vou pregando, colando. Já ajustei aqui, olha como que tá. E aqui, ó, tá fofinha onde eu vou pôr o enchimento, tá? Então aqui, como já tá o tamanho da tampa, eu vou fazer um arremate e cortar essa linha. Olha, tá seguro, né? Só que agora eu vou vir passando a cola quente. Olha, e vou colando aqui na beirinha, ó. Então eu venho colando em volta e quando chegar aqui, ó, deixo um espaço sem colar para me pôr o enchimento. Depois eu vou terminar de colar. Olha, então já colei, tá bem seguro, olha. E aqui, olha, eu não colei ainda, tá aberto, ó. É onde eu vou pôr o enchimento. Então, você pode usar o plumante, né, para encher. Colocar um pouquinho de enchimento. Ou pedacinho de espuma, tá? Olha só. E pondo enchimento. E ajeitando, ó. Deixar bem fofinho. Olha, já está fofinho, bem cheinho. É que nem eu falei, quanto mais largo você deixa, o seu círculo maior, né, depois da tampa, mais alto vai ficar aqui. Se você deixar menos, vai ficar quase rente, tá? Aí você vê como você prefere. Bom, então eu acabei de encher e agora é só terminar aqui de colar essa partezinha. Olha, então a tampa, né? Tá prontinha. Vai ficar assim. Agora vamos decorar aqui. Eu coloquei a barrita, ó, em cima aqui do meu tecido, né? E fui fazendo isso aqui. Aí eu medi a largura, né, a altura e a largura, né? Risquei e recortei, que é esse aqui, tá? Bom, então agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passando cola quente aqui. Aí posso até passar aqui também, na beirinha aqui. E vou colando, tá? Então é só colar. Pegar aqui, olha, você vai puxar e fazer aqui. É, colar por cima até pra fazer um acabamento melhor. Olha, então acabei aqui de colar. Então eu vim passando cola aqui, né? Um pouco aqui, olha. Ficou bem coladinho. E depois é só ir tirando aqui, ó. Aí sobra, né, ó. Pra ficar um acabamento bem bonitinho. Então, a emenda vai ficar atrás, né? Aí vai ficar assim. Olha. Aqui, olha, tá praticamente pronto. Se você quiser deixar assim, você já tem aí um puff fofinho, né? Pra você pôr aí no quarto, pode fazer até uma banquetinha e guardar os bichinhos. Mas eu vou decorar ela de ovelhinha. Vou deixar ela aqui. E pra fazer aqui a cabecinha da ovelha, eu usei esse molde. Coloquei aqui no meu tecido de soft. Risquei. Costurei, né? Deixei só aqui em cima aberto. Então agora é só virar essa peça e colocar enchimento, tá? Então, é só deixá-la bem cheinha. Não muito cheia, né? Vamos encher o suficiente. Deixar ela com enchimento. E pra fazer as orelhinhas, olha. Esse é o molde. Então, eu coloquei uma vez na carapinha, uma vez na malha de algodão. Risquei. Costurei em cima do risco, né? Aqui tá aberto, né? Então agora é só recortar as orelhinhas também. Já recortei as orelhinhas, olha. Então, agora eu só vou virar nas orelhinhas. A gente não vai por enchimento, tá? Então, vira, faz o acabamento aqui certinho. Se você não tiver máquina de costura, você pode estar costurando, né? Com agulha, a mão, né? Porque a carapinha, ela é um material bom pra costurar. Não fica aparecendo os detalhes. Os mínimos detalhes. Olha. Então, aqui as duas orelhinhas estão prontas. E aqui eu vou pôr o enchimento. Coloquei o enchimento. Pra fazer os olhinhos, pode ser botão, pérolazinha, né? Eu vou fazer com linha mesmo, que é aquela tradicional, como se ela estivesse dormindo. Então, você pode entrar aqui atrás, porque ela vai tá colada ali, não vai aparecer. Olha. Pode marcar antes com alfinete, pra você pegar o lado certinho, desço aqui e já sai aqui pra fazer o outro olhinho. Aí, eu marco, né? Mais ou menos assim, ó. Olhando a mesma altura. E faço o outro olhinho. Volto aqui. Aí, eu saio aqui, ó. No meio, que eu vou fazer a fuça dela. Mesma coisa. Saio aqui. Volto. Desço mais ou menos uns dois dedos. Aqui, eu venho pra fazer a boquinha. Ó. Saio aqui. Sempre olhando mais ou menos o rumo que você saiu, pra ficar igual. Volto aqui. Venho aqui em cima da fuça, olha. Desço aqui. Olha. E saio aqui atrás. Aqui atrás, eu vou fazer o arremate. Aqui ela está pronta. Você pode, é, fechar com alinhavo ou até com a cola quente também. Olha. Bom, a orelhinha, eu vou dobrar aqui, olha. Pra ela ficar assim. E vou passar aqui, ó. Dá uns pontinhos. Ou você também pode colar, tá? Só fazer isso aqui para as duas orelhinhas. Bom, então, agora é só centralizar a altura que você quer aqui a cabeça. Marcando aqui a costura que tá aqui atrás. Então, você faz aqui na frente. E aqui, olha, você vai passar cola quente, cola a cabecinha, né? Cola ela aqui. E vamos colar aqui as orelhinhas, tá? Olha. Só colar assim. Olha. Eu vou colar bem rente aqui da tampa, ó. Tá? Bem rente aqui. Aqui, tá? Põe aqui só para marcar aqui onde a gente vai ficar. Então, aqui agora, já estou colando. Tá bem coladinho. Agora, é só seguir a altura aqui, olha. E colar as orelhinhas. Uma de cada lado aqui, ó. Então, ó. Colei. Olha, recortei um pedacinho aqui, ó. Oval, né? Dessa carapinha. Vou passar um franzi. Só mesmo para dar uma ajustadinha, olha. A gente vai colar aqui, ó. Para fazer o acabamento, tá? Então, se você não quiser passar o alinhado, você já vai passando a cola e colando ele aqui. Olha. Já colei. Olha. Ficou um acabamento. Olha que fofo. Cole aqui dentro. E tá prontinha. Olha. A nossa barrica, né? Pode transformar em uma banquetinha para a criança sentar. E para colocar, guardar brinquedos, calçado, né? Enfim. Uma decoração e uma peça que tenha utilidade aí para você guardar os brinquedos ou alguma coisa aí da sua criança. Olha, eu estava esquecendo. Vou colar aqui o lacinho, ó. Né? E olha, que fofura que ficou a nossa barrica. Olha, fecha muito bem. Olha que bonitinha. Decorada aí de ovelhinha. E é isso aí, gente. Olha que fofinha que ficou a barrica de ovelhinha, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo. Compartilhe aí para que mais pessoas vejam também, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. E é isso. Beijo. Fui. Tchau, tchau.